Uma nova ferramenta online facilita o processo de inscrição no projeto Padrinhos, que atende crianças acima de 7 anos acolhidas em instituições públicas. Uma ficha disponibilizada pela Comissão Estadual Judiciária de Adoção, a SEJA, pode ser preenchida pelos interessados e encaminhada pela internet. Veja na reportagem de Victor Cabral. Ronaldo e Ayrinil têm um filho de 11 meses, além de serem padrinhos de dois irmãos, um de 12 e outro de 13 anos. Mas o casal não é padrinho de batismo. Eles fazem parte do projeto Padrinhos, que é do Poder Judiciário. Conhecendo o projeto de apadrinhamento, nós vimos as necessidades das crianças abrigadas nos lares aqui de Cuiabá e Varzegrande. Então nós sentimos interesse em poder repassar um pouco do nosso conhecimento, da nossa afetividade, perante as necessidades dessas crianças. Então, tudo aquilo que uma família pode proporcionar para suas crianças, seus filhos, a gente tenta fazer aqui também com eles. E a brincadeira de andar de bicicleta, enfim, tudo aquilo que a molecada gosta. Mas isso tudo dentro do processo educacional também, que a gente procura inseri-los dentro daquilo que a comunidade nos oferece, de passear na feira livre, de poder pegar um ônibus, de ir no mercado fazer uma compra. Então, tudo aquilo que a gente quer ensinar para o nosso filho, a gente procura também fazer para os nossos afiliados. A convivência com os dois garotos despertou o interesse de outras pessoas que conhecem o casal de padrinhos. Alguns amigos já perguntaram como que funciona para a gente, como que é, se vale a pena. Vale muito a pena. É muito bom poder fazer isso por alguém. O cadastro, além de poder ser feito na Comissão Estadual Judiciária de Adoção, a SEJA, também pode ser realizado pelo site do Tribunal de Justiça. Os interessados devem clicar no link da Corredidoria Geral da Justiça e, em seguida, no da SEJA. Os documentos que precisam ser entregues junto ao formulário são cópia de certidão de nascimento e documento de identidade. Com essa nova ficha online, facilita para que os pretendentes ao apadrinhamento possam ter mais acesso nessas informações e que fique mais fácil deles poderem estar preenchendo e encaminhando. Não vai ter que vir até a que a SEJA, enfrentar esse trânsito, essa correria do dia a dia. Para ser padrinho ou madrinha dos jovens acolhidos em instituições, é preciso escolher em qual modalidade participar. São três. Padrinho afetivo, que proporciona a inclusão das crianças a partir de sete anos no convívio social da pessoa. O padrinho é um prestador de serviços, que oferece algum tipo de serviço em benefício dos jovens e das instituições acolhedoras. E o provedor, como o próprio nome diz, colabora com a parte financeira, que pode ser, por exemplo, pagamento de cursos, roupas e alimentação. Apesar da intenção não ser o da adoção, já que o processo é outro, desde 2008, quando o projeto foi criado, 16 crianças e adolescentes foram adotados pelos seus padrinhos. É uma adoção tardia, muito difícil de acontecer. E pelo projeto Padrinhos isso é possível. A gente já tem essa intenção de adoção de uma ou até duas crianças. E pelo projeto Padrinhos isso é possível.